Música Vai que é uma imundície, o povo não tem consideração, né? Então primeiro jogar aqui. Aí tem também gente de longe que vem jogar aqui, fora da hora da noite, meia-noite, uma hora que vem jogar, né? Porque às vezes o povo vem aqui, eles botam isso pra corrida aqui. Mas é assim, sempre foi essa imundície aí. Agora eu tô até melhor, que é que tem pouco lixo. É, a própria população. É, às vezes não é tanto daqui de perto, mas de outros bairros, de outros campos, da rua, venho tudo jogar aqui. A gente tá vendo ali o pessoal da Cezane enquanto. Você sempre vê o pessoal aqui? Não, agora que eu tô vendo, primeira vez. Eu acho que a prefeitura tem que olhar mais, né? Vai cá pra gente. Dá um jeito aqui. Música 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 Música